Moça, moça, mister, de lá ver, já me está sonhando Maze Music E a Ernest Big Produções Tipo aí, tipo hoje, só noite no quarto, fazendo hoje Não lembro de pensar em alguém assim Vamos chamar, vamos gelar, nesse teu party Eu vou tocar, em preenvelhecer, eu vou estar do teu lado Só noite no quarto, bem, debaixo das lições Fazendo maravilha, bem Tá noite no quarto, bem, debaixo das lições Fazendo mal a vida, bem Vem comigo me ajudar, te lança comigo O meu da, tá de dois no vare, a de lá, vare, a de lá Vem comigo me ajudar, te lança comigo O meu da, tá de dois no vare, a de lá, vou me encher Vou usar no meu colomio Me faz sentir moço já Segue o meu espaço Agora que estou flyin' love Me leva contigo moço Vai ser teu abrigo Olha aquele que vai Eu não pensava que essa muda fosse assim Eu não pensava que essa muda fosse assim Tão crazy, tão nega, tão nega Eu não pensava que essa muda fosse assim Eu não pensava que essa muda fosse assim Tão crazy, tão nega, tão nega Vem comigo, meu Deus Te lasso comigo, meu Deus Nós te doem no varei Vem comigo, meu Deus Te lasso comigo, meu Deus Nós te doem no varei Vem comigo, meu Deus Vem comigo, meu Deus Te lasso comigo, meu Deus Vem comigo, meu Deus Te lasso comigo, meu Deus Te lasso comigo, meu Deus Nós te doem no varei Vem comigo, meu Deus